Música Lerian Antimor preocupa o jovem se a nebe continua a babuca serviço e a rei leor. Tenente-general reformado Lerian Antimor quinta semana-ne realiza encontro com o Presidente República, Zuzera Muzorta, e a Palácio Presidencial Dili, onde qualia quando a situação política e a rei leor, liu-liu quando a jovem se a nebe cada loron continua a sair se timor, babuca serviço e a nação selu. Lerian Antimor informa a chefe de Estado Katak, na parte da seguro a situação política atual, tamba jovem se a continuare na doden babuca ossã e a rei leor, onde sustenta a necessidade de uma laran. Mãe be jovem se a barrela e remaneraem la digno no tobadete e redalang nining no uma tatis. Tamba ne governo precisa hallo acordo rumo a ronação sira selu no mos controla a agência sira nebe facilita jovem se a baliur la belemono bacrimi organizado. Lerian Antimor tem jovem se a baliur e exporta ema, depois importa ossã-mãe. Ossã-mãe. Mas tem jovem se a batem que barra com dignidade, ela é minha raiva com dignidade e fila moça com dignidade. A bela foi na dauita rona, e me jovem se a rona, tem jovem se a ir a Portugal, a tobe da lanina em cernê, uma tatis e a ir a dignidade. Mas o jovem se a ora, e tem um governo, mas tem carê. A to, e tene jovem se a barra com dignidade, e a dignidade é minha raiva, precisa que o governo, rua, tem que ir a acordos, a nessa Austrália, a nessa correia né, correia né. La bela ide é que la onininha, e depois o uso responsabilidade é mosbá, se a bela responsabá de um tráfico humano, crime organizado. Boa ternê, e começa a rona né. A rona. Saí na nação larga, e tem irmão, na entolo, na ihã. Sire amam pra nação, sire tem que responsabilizar. Tamo saí de mães jovem, sire rio pra rio, naolsó sai, pra liur, batopou matatis, tamo serviço e osam na ia, tamo ouçam lá ia. Sire sai e ma sei o que tamo, se a tama ouçam, é ma sei o que loura falando pra liur, boa ternê, roto. Então, primeiro, a UATETEBA, a Uniãoão. Bem-vindos, Ximenes, GMN.